Esquerda, faz favor, show, portal NDA acompanhando, não deu pra Maravilha, perdeu lá, perdeu aqui, mas fez uma bela Copa Santa Catarina, termina né, a participação na Copa, mas o que você falasse dessa tua trajetória na equipe do Maravilha? Boa noite, boa noite, queria mandar um beijo pra minha família que tá em casa acompanhando a gente, acho que tipo, sabe, acho que não tem o que falar, tipo, quando trabalha, trabalha e a bola não entra, sabe como o futsal é, o futsal é desse jeito, sabe, tem dia que ele é injusto, mas não vamos deixar de falar da torcida não, dos jogadores de Criciúma, os moleques são bem, os moleques são a bola, os moleques jogam muito bem, toda sorte pra eles lá pra frente, e não deu, o futebol é desse jeito, tem que levantar a cabeça, não pode abaixar a cabeça, não pode, você não pode, é, querer, sabe, ficar fraco, então tem que levantar a cabeça, tem outro ano, nós somos jogadores de futsal, então, se você não aguentar o, desse jeito que é o futsal, então você não merece estar no futsal, então, levantar a cabeça até o ano que vem, somos novo ainda, vamos correr, vamos correr atrás do nosso objetivo e ano que vem vamos colher boas, coisas boas, você permanece na, em Maravilha? o, não sei, não sei, o jeito que rolou as coisas, não, não, não permaneço, mas também não era, não era meu foco também, mas, voltei porque, teve o, sobrou uma, uma, uma vaguinha, hein, pra pivô, mas, não fico, não fico, ano que vem, não fico em Maravilha não, mas, foi um lugar onde, eu aprendi muito, aprendi muito que esse lugar me deu muita coisa, me tirou, me tirou da fome, bem dizer, mano, eu agradeço de, todos os jeitos, com todas as minhas forças, Maravilha, agradeço eles de coração, mas é um lugar que eu não fico ano que vem, não, mas toda sorte do mundo pra eles, merece muito, merece muito eles o, o, nossa equipe lá em Maravilha, tá te mandando abraços, e, te desejando sucesso aí na tua, na tua carreira, e eu da mesma forma também, porque gostei muito do que eu vi aqui no jogo da ida também sim, 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 obrigado, não, é bom, tio, ainda mais pra mim, mano, que é pai de família, sabe, quando sai de casa, sabe, mano, é difícil, mano, pra gente, sabe, tipo de, mano, você ter, que nem eu, eu tenho dois moleques, mano, então, tipo assim, se eu não correr, mano, se eu não, se eu não dar o meu melhor, se eu não, sabe, se eu não fazer, se eu não, tipo, se eu, mano, eu tenho que correr hoje, porque, Natal, mano, meu filho, eu quero que meu filho esteja bem, mano, com uma roupa, com um brinquedo, com uma camisa, com uma cueca, sabe, tipo, eu tenho que correr, sabe, e eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho que dar o, pra, eu nem ligo pra mim se vai ser pra mim um dinheiro, essas coisas, eu tenho que fazer esse negócio pelos meus filhos, e tá dando muito bem, graças a Deus, e é uma coisa que eu, eu gosto muito disso, sabe, de correr atrás do, das coisas, meus filhos, meus filhos são tudo pra mim, então, pra eles eu faço tudo, por isso que sai, sai natural, às vezes, Luca, Luca e Luan estão em casa me assistindo, por isso que sai natural, enquadra, tem dia que não sai, mas, como que eu falei, o futebol é desse jeito, cada jogo é uma história, entendeu? Bele história e sucesso, tá bom? Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos de coração mesmo, tá no coração, vocês estão no coração, não adianta fingir que eu não fiz parte disso, que eu fiz, maravilha, quando eu cheguei em Maravilha, 2022, não tinha nada, ninguém nem conhecia o salão, então, acho que eu, eu tô nessa história, eu tô nessa história, eu mereço estar nessa história, não tô falando por, tipo, por ganância, por ego, não, mas eu mereço estar, eu mereço estar lá, porque eu tava quando não era nada, e quando a gente tava campeão, eu tava, então eu mereço estar lá nesse, esse, essa história desse time maravilhoso. Obrigado, Choco, pivô da equipe, valeu, prazer de conhecer, sucesso, fica com Deus aí, boa viagem, Getúlio.